Milagrosa oração de Santo Antônio, seu pedido atendido hoje mesmo. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal Orações de Cura. Hoje convido você para fazermos juntos uma jornada de fé e esperança, inspirada pela poderosa intercessão de Santo Antônio, conhecido como Santo dos Milagres. Se você está precisando de um milagre, acredite, Santo Antônio vai ajudar. Antes de começarmos, gostaria de convidar você a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Ao fazer isso, você se junta à nossa comunidade de fé e ajuda a expandir nossa rede de orações. E não se esqueça de deixar seu like e compartilhar esta oração com mais pessoas, para que possamos tocar mais corações necessitados. Agora respire fundo, feche os seus olhos e abra o seu coração. Conte a Santo Antônio qual é o milagre que você precisa, aquele que parece impossível aos olhos humanos. Santo Antônio, grande confessor, confiamos na sua bondade incomparável e no seu imenso poder de intercessão junto a Deus. Pedimos que olhe para nós com compaixão e alcance o milagre que tanto desejamos. Senhor Deus, a sua palavra é o alimento que nutre nosso espírito e a luz que guia nosso caminho. Abra nosso coração para acolher suas bênçãos, nossa mente para entender seus ensinamentos e nossa vontade para praticar a sua palavra. Pela intercessão de Santo Antônio, Mestre do Evangelho, orienta nossas vidas para que possamos viver na verdade libertadora da sua mensagem. Reconhecemos, Senhor, que somos necessitados de mais vida e de sua presença constante. Pedimos perdão por nossos pecados e louvamos suas maravilhas. Que Santo Antônio, Mestre da oração, esteja sempre conosco, iluminando nosso caminho com a verdade do Evangelho e nos ensinando a distinguir o bem do mal. Que possamos jamais nos deixar envolver pelas trevas do erro e da mentira. Agradecemos pelo dom da fé que nos permite ver além das aparências e enxergar a verdade. Que possamos crescer continuamente na fé, buscando sempre o conhecimento da sua palavra e a sinceridade na oração. Que o exemplo de Santo Antônio nos inspire a viver uma fé corajosa e segura, sem duvidar que para Deus tudo é possível. Senhor, como é bom ter esperança e cultivá-la em nossos corações. Sabemos que nossas esperanças sempre encontram resposta em Ti. Pedimos que fortaleça nosso coração com a virtude da esperança e que nosso olhar esteja fixo nas verdadeiras alegrias eternas. Santo Antônio, renove nossas esperanças em Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Senhor Deus, o vosso amor se manifesta de inúmeras maneiras, mas o maior gesto de amor foi selado na cruz redentora de vosso Filho. Que possamos reconhecer e amar esse sacrifício, segundo o exemplo de Santo Antônio, que assumiu a cruz e anunciou a ressurreição como um grande sinal de fé. Dê-nos a coragem para enfrentar nossos desafios e a determinação para seguir firmes na verdade de Cristo. Que a nossa missão neste mundo, junto às nossas famílias e amigos, seja sempre de justiça, paz, fraternidade e amor. Com a ajuda de Santo Antônio, que possamos produzir frutos abundantes e viver de acordo com a sua vontade. Lembrai-vos, ó glorioso Santo Antônio, amigo do menino Jesus e filho querido de Maria Imaculada, que nunca se ouviu dizer que alguém que recorreu à vós fosse abandonado. Animado por essa confiança, venho a vós pedir o meu milagre impossível. Não rejeiteis as minhas súplicas, mas escutai-me e concedei-me a graça que tanto necessito. Por Cristo nosso Senhor, Santo Antônio, rogai por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembrai-vos, ó glorioso Santo Antônio, amigo do menino Jesus e filho querido de Maria Imaculada, que nunca se ouviu dizer que alguém que recorreu a vós fosse abandonado. Animado por essa confiança, venho a vós pedir o meu milagre impossível. Amém. Não rejeiteis as minhas súplicas, mas escutai-me e concedei-me a graça que tanto necessito. Por Cristo nosso Senhor, Santo Antônio, rogai por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembrai-vos, ó glorioso Santo Antônio, amigo do menino Jesus e filho querido de Maria Imaculada, que nunca se ouviu dizer que alguém que recorreu a vós fosse abandonado. Animado por essa confiança, venho a vós pedir o meu milagre impossível. Não rejeiteis as minhas súplicas, mas escutai-me e concedei-me a graça que tanto necessito. Por Cristo nosso Senhor, Santo Antônio, rogai por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembrai-vos, ó glorioso Santo Antônio, amigo do menino Jesus e filho querido de Maria Imaculada, que nunca se ouviu dizer que alguém que recorreu a vós fosse abandonado. Animado por essa confiança, venho a vós pedir o meu milagre impossível. Amém. Não rejeiteis as minhas súplicas, mas escutai-me e concedei-me a graça que tanto necessito. Por Cristo nosso Senhor, Santo Antônio, rogai por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembrai-vos, ó glorioso Santo Antônio, amigo do menino Jesus e filho querido de Maria Imaculada, que nunca se ouviu dizer que alguém que recorreu à vós fosse abandonado. Animado por essa confiança, venho a vós pedir o meu milagre impossível. Não rejeiteis as minhas súplicas, mas escutai-me e concedei-me a graça que tanto necessito. Por Cristo nosso Senhor, Santo Antônio, rogai por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembrai-vos, ó glorioso Santo Antônio, amigo do menino Jesus e filho querido de Maria Imaculada, que nunca se ouviu dizer que alguém que recorreu a vós fosse abandonado. Animado por essa confiança, venho a vós pedir o meu milagre impossível. Amém. Não rejeiteis as minhas súplicas, mas escutai-me e concedei-me a graça que tanto necessito. Por Cristo nosso Senhor, Santo Antônio, rogai por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Grande confessor Santo Antônio, confiando na vossa bondade incomparável e no grande poder de intercessão, dirijo-me a vós nesta oração, pedindo que voltes para mim o vosso olhar de bondade e alcanceis o milagre que julgo impossível, que através desta bênção eu aprenda a melhorar como pessoa e a amar mais a Deus e ao próximo. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor Deus, a vossa palavra é a luz que guia nosso caminho, que pela intercessão de Santo Antônio consigamos orientar nossas vidas com a verdade libertadora da vossa palavra. Que reconheçamos que vós sois a fonte de todos os bens e que possamos manter-nos sempre em sintonia convosco, arrependidos dos nossos pecados e agradecidos pelas vossas maravilhas. Santo Antônio, homem cheio de sabedoria, ilumina nosso caminho com a verdade do Evangelho e ensina-nos a distinguir o bem do mal. Que possamos viver uma fé sincera e corajosa, sempre seguros de que para Deus tudo é possível. Senhor Deus, que a esperança floresce em nossos corações e que nossas esperanças sempre encontrem resposta em vós. Que nosso olhar se fixe nas verdadeiras e eternas alegrias. Santo Antônio, renovai nossas esperanças em Jesus Cristo. Que o vosso amor, Senhor, seja sempre a maior força transformadora do mundo e que possamos senti-lo em nossas vidas. Que pelo exemplo de Santo Antônio, vivamos uma fé sempre mais viva e uma missão sempre mais corajosa e fiel. Senhor Deus, fazei que entendamos a nossa missão neste mundo e que com a ajuda de Santo Antônio possamos produzir frutos de justiça, paz, fraternidade e amor. que a nossa passagem pelo mundo seja marcada pela diferença e pelo compromisso com o vosso reino. Lembrai-vos, ó glorioso Santo Antônio, de todos aqueles que recorrem a vós implorando proteção. Concedei-nos o milagre impossível que tanto necessitamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Amém.